E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a 1 milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho Isso vai ajudar pra caramba! E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like! Falou! E aí galera Liga do Youtube, aqui quem fala é o Lock, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de uma série nova pessoal Na verdade essa série a gente já tinha aqui no canal que é O Reino, só que essa é a segunda temporada Porque vocês pediam tanto aí nos comentários, então se vocês gostam dessa série já deixa aquela voadora no like Vamos tentar bater mais de 3 mil likes nesse vídeo É muito importante vocês deixarem o like pra essa série continuar E deixa aí nos comentários se você gostava muito de Reino pra gente ficar sabendo E claro, se você não é inscrito, clica no botão inscrever e clica no sininho pra não perder nenhum vídeo E eu estou aqui com meus amigos, que na verdade, cadê eles velho? Eles eram pra tá aqui, ó, eles estão se escondendo Tá o Nitro ali e o grande Flash ali, ó Os grandes participantes de Reino, cadê vocês? Ô Nitro, você entrou na casa? Nitro, você tá tudo bem com você? Ô, o que? Ô, você nem bateu na porta, meu filho? Eu tô me trocando, você tá vendo não? Ô Nitro, isso aqui não é uma casa, mas enfim, você tá animado pra trazer Reino 2 aqui pra gente? Ah, claro que eu tô, eu até fui lá buscar minha sopinha aqui, ó Ah, mas você já... Vai, tá quente! Mas você já tá no Survival Mods, um cara que tá sumido do canal mesmo? Ah, não É o Flashinho, velho, já tem tempo que ele não participa aqui, hein? Ô Flash, o pessoal pensou que a gente tinha brigado, sabia? É, rapaz, eu briguei com o Locke, o Locke é muito feio É, deve ter sido isso mesmo Mas enfim, ó, vamos contar pro pessoal como que é a nossa missão aqui no Reino 2 Praticamente é a mesma do Reino 1, só que agora tem muito mais mod É sério, tem 49 barras de mods aqui Tem mod de borboleta, tem mod de domesticar cachorro De animais, tem muita coisa legal E vocês tão vendo que a gente já começou num bioma muito esquisito, com água verde e tudo mais Aqui tem uns baús, cada um pega um Eu vou pegar esse aqui, não, esse aqui é um pior Esse aqui também é ruim Vou pegar esse aqui mesmo Fala, fala Eu tava tão feliz quando o Flash não tava aqui Por que que você foi botar ele aqui de novo? Ah, porque o Flash é nosso amigo, né, velho O Flash é tipo, o Flash não é boleiro, mas é legal Ele é chatinho, mas é legal Ele tá mais pra um Brutus, entendeu? É, ele tá mais pra um... É pior que ele tá mais pra um Brutus mesmo Pelo amor de Deus Não, não, para disso O Nitro, ele me ama, Locke Ele normalmente faz isso na frente do pessoal Só que por trás ele me ama, tá vendo? Ele tá me batendo porque ele me ama Para com isso, Nitro Ele não gosta muito de você, eu acho que não Mas enfim, ó, vocês perceberam que tem uma ilha voadora em cima da gente? E olha que bizarro Logo que a gente começou, já tem uma ilha E eu já que ela... Mano, já dá uma aquela explorada já Vamos explorar? Oh, Locke Fala Vamos Oh, Locke Isso daí parece a ilha do Sky Wars Vai jogar Sky Wars agora? Vamos lá Não, Nitro Não vamos Pega bloco, Nitro Pega bloco Não, Nitro Isso aí é a estrela da morte, Nitro Esses blocos quebram mó rapidinho Olha isso É mó fácil de quebrar, velho Esse bioma aqui é um bioma muito bonito Mas acho que pra botar uma casa aqui Não ficaria muito legal, não Bonito Bonito? O que você acha bonito? Imagina, parece que você gosta do Nitro, né? O que você acha bonito? Não é que eu acho bonito, mas eu acho diferente, tá ligado? Nunca tinha visto um bioma desse É isso que eu quis dizer Para me bater, Nitro Isso aqui parece mais, sei lá, um apocalipse zumbi Um apocalipse zumbi Não, não parece A gente tá no apocalipse zumbi e daqui a pouco aparece um zumbi ali Pior que parece mesmo E essa água parece estar infectada com... Zumbi Zumbi infectation Não, é meio que raio-x Raio-x não, raio-gama, sei lá Tá infectado com vírus Radiação Radiação, isso, isso Radiação O Nitro é excelente Porque ele pensa melhor do que eu Mas então, a gente precisa depois encontrar um lugar pra gente morar Pra gente fazer a nossa casinha Fazer o nosso reino Encontrar o nosso castelo Que é praticamente a mesma missão que a gente tem que fazer aqui Aqui a gente já tem a casa, ué Aqui, Nitro Deixa eu entrar aqui também A gente não Eu tenho a casa Você não Só da minha casa, por favor Isso é minha casa, né, gente Eu sou um rei, né Eu sou um rei Vocês esqueceram disso? E eu sou o que? Você é o bobo da corte O bobo da corte era você, Flash Tem umas cobras ali Olha que da hora Tem uma cobra laranja Verde Tem várias cobras ali, ó Tenta pegar alguma aí, Nitro Vem, cara Eu sou o descedor de cobra Você não sabia, não? Eu vou fazer a música da cobra Tururururu Tururururu Eu só acho que não é essa a música da cobra Eu já tô chegando aqui em cima E, cara, é muito alto Vocês não tem bloco pra vir pra cá, não, né? Nossa, eu tô chegando Tomara que não tenha mob, né? Senão vai ser uma queda do caramba Provavelmente eu vou morrer, né? Se eu cair aqui, né? Lock, 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 lock Cuidado Aí, normalmente tem um slime enorme, velho Ele, tipo, é verdão Você é louco Eu já tô ouvindo, na verdade Eu já tô ouvindo os slimes aqui mesmo Deixa eu quebrar aqui embaixo Nossa, essa terra aqui Ela não quebra tão fácil Isso aqui é terra de slime, velho Cuidado Ele tá aqui Eu vou subir pro cantinho Vem, Nitrão, vem O Nitrão é do jeito mais devagar do mundo ali Mas ele tá subindo Ele tá conseguindo Deixa eu subir aqui É slime mesmo Mas é muito grande os slimes Mano, tem um slime Que é o slime rei, velho E esse slime, normalmente Ele dá dando pra caramba Mas quando a gente mata ele A gente consegue uma coisa muito boa O que foi? É muito bonitinho aqui em cima, velho É um chãozinho assim Verdinho, claro Tem uns slimes aqui dentro Eles são mó fraquinhos, Flash Ah, então acho que aqui não deve ser o local do slime rei Porque normalmente quando eu andava por esse mundo aqui Tinha um slime rei que era muito forte Eu não gostava nem um pouco dele É porque ele não conhece nós Os três aventureiros Ele provavelmente vai tomar porrada É só a gente encontrar ele Eu vou peitar ele Ai não Nossa, eu fiquei com medo agora Eu pensei que esse bloco tinha me pego Por causa do slime rei Eu fiquei mal assustado O que que dá pra fazer com esse bloco? Pega Pega, pega esse bloco roxo Pega esse bloco roxo Dá pra fazer um pula-pula com ele Fala, amigo Sério? Sim Agora que eu pensei numa coisa Tipo assim Se você é o rei E o... Você matou eu Se você é o rei E o Flash é o bobo da corda Eu sou o que? O príncipe? Não Não, você não é meu filho Pelo amor de Deus Não É pior que... Você é o soldado Você é o soldado Ah, gostei da profissão Eu sou o soldado Bom, 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 bom Não, mas você é aquele soldado mais bosta Assim que tem na parada Sabe? O piorzinho É você Tipo o que faz nada É, é, exatamente Só o que corre da ação É você Mas, como assim? Normalmente eu No último... No último mundo Eu era o segundo rei, né? Então Não, você não era o segundo rei Então a gente tem que dividir poderes Na verdade quem era o rei Era o Nito Porque o Nito que veio da África Não, mas ele era o rei da África Eu era o rei do nosso reino Do nosso O nosso Não, o nosso reino Era eu o rei Não vem com essa não Não, velho Pra quem não sabe A gente tá falando do antigo Minecraft e o reino Que é a primeira série que teve aqui Já que esse é o reino 2 A gente já gravou o reino 1 E... Segundo o Flash Ele acha que era o rei Eu vou pular aqui na água, Flash Eu vou torcer pra acertar a água Eu vou descer então Porque aqui não tem nada demais Eu queria... Tá spawnando ainda o slime? Tá spawnando Mas... Eu tô realmente esperando o slime rei, velho Eu queria uma espadinha dele É, não tá nascendo Mas olha Eu vou descer Porque eu quero colocar esse Dog Charme Que é do mod Dog Talents Que a gente já começa Com uns cachorros Muito da hora Jerônimo E aí, Neto Beleza com você? Meu amigão Você caiu no refrigerante de fanta uva verde? Cai... Coloquei o meu cachorrinho Olha que bonitinho Faz um carinho com ele Faz um carinho Vem cá, vem cá, vem cá Ele tá fugindo Vem cá, vem cá Vem cá Porque ele gosta de mim Ele gostou Esse mod é muito legal, velho Esse mod aqui a gente consegue É... Peraí, o que é isso? Isso aqui eu não sei o que faz Esse comando de Blame Mas se a gente clicar aqui no cachorrinho Como é que a gente clica pra abrir o cachorrinho? O menu do cachorrinho? É com vareta? Ah, é com varetinha É com stick, ó Pega um stickzinho Você consegue abrir, ó O menu tem vários itens que eu posso evoluir Tá vendo aqui o ponto que eu tenho de cachorro? Eu tenho aqui level 15 que eu tenho pra atribuir Então eu posso adicionar pontos aqui na lateral Cada um vai ser um ponto Eu sei que tem como fazer biscoito pra eles Pra eles aumentarem esses pontos aqui de ganho Deixa eu aumentar, ó Cada um faz uma coisa Deixa eu ver o que eu quero Me ouve O Slime Rei nasceu Tá zoando Sério? Olha pra cima É... Eu só adicionei guarda no meu cachorro King Slime Por que que ele nasceu? O que? Eu tive uma ideia Que ideia? Foi Que tal a gente fazer o nosso cachorro Morder o Slime Rei? A gente vai fazer isso agora Vem, vem aqui meu cachorro Vamo, 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 vamo Esse aqui vai ser o... Nossa, é o profissional Estou subindo Eu sou o... Aquele cara profissional na natação A gente só... Mais uma coisa O cara profissional na natação? Não sei César Cielo, sei lá Fala Flash Uma coisa A gente precisa colocar o nome dos nossos cachorros O meu vai se chamar Jorge Valson E isso que eu ia falar agora O seu vai ser o que? Jorge Valson Era o nome do meu avô Nossa, eu ia falar que o nome era muito ruim Mas como é do seu avô Eu não vou chegar até esse ponto Nossa Mas o nome é ruim mesmo Mas enfim O meu eu vou deixar pro pessoal decidir nos comentários O seu vai ser qual o nome, Nitro? Ah... Ajurário, pronto Ajurário Vocês vão lembrar esse nome? Porque o nome do avô até vai Mas ajurário é demais Eu vou pegar ajurário Não, Pedro Eu não sei Aí eu tô bugado Deixa o pessoal escolher também Eu vou morrer, eu vou morrer aqui Caraca Vai deixar o pessoal escolher? Sim Então faz o seguinte Deixem nos comentários Nome pro cachorro do Nitro Aí você bota Nitro Cachorro E aí depois você bota Locke Cachorro Pra gente saber qual que você tá se referindo também, né? Senão a gente não vai saber Tá? Deixa eu subir aqui Caraca Eu tô começando a sentir ele A presença dele, hein? Eu acho que ele é forte, hein? Mano, mas Eu não sei se vocês estão sentindo Mas vocês estão sentindo esse cheirinho de doce? É porque ele é comestível O... O... Flash, eu não sei se ele é comestível Mas ele não tá me atacando Ele... Nossa, eu tô peitando ele Eu tô peitando ele Vem, 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 galera Nossa Eu tô conseguindo matar ele Eu quero... Ele dá dano, hein? Eu quero a espada Ele dá dano, hein? Ele dá dano, hein? Ai, caraca Pega, pega Peguei Matei Matei, já? Já? Cadê a espada? Ele trocou Não, mas ele troca uma espada É uma espadinha É um machadinho Nossa Qual é o machado? Esse tem machado que ele troca Que é muito forte, hein? Ele dá nove de dano, velho É mó da hora esse machado O que o Nito tá fazendo, velho? Ele fica preso no bloco É o Nito sempre fazendo nitrice, né, velho? Olha só o que eu peguei Caraca Mano O Loki A gente pode fazer o maior machado Com esse machadinho aí que você tem O maior... O que parece o maior machado? Por exemplo A gente vai ter, tipo, um machado de guerra A gente não vai precisar mais de espada Um machado de guerra Um... Um machado de guerra É, pode ser A gente pode fazer Mas a gente precisa encontrar outro item Tipo, matar outro rei slime Como é que vai ser? A gente vai precisar fazer uma coisa Muito mais importante Que tudo isso aí A gente vai precisar fazer A nossa Fornalha automática Vamos dizer assim Você sabe? Eu não tô sabendo muito disso, não Deve ser difícil Mas depois a gente pode tentar fazer Eu ganhei também Um coraçãozinho Eu quero dar para você, Nitro O meu coração Ah, me dá essa coisa Sobre a mim então, Loki Ele é tio, eu inclusive, né? Olha o que eu faço Com o seu coração, olha Eu como ele Ó, Loki Eu posso ver o machadinho rapidinho? Não Deixa eu ver Ele é tão bonito Olha Na minha mão Aqui, ó Pega aí, ó Mas é legal Eita Por que você fez isso? Meu pato O Flash vai morrer Muito obrigado Loki Ah Esse machado Qual o nome desse machado, Loki? É, vai ser Jurandina Tá bom então É Jurandina Jurandina matou o Flash Pronto Ó, deixa eu dar uma olhada No meu cachorro Cadê meu cachorro? Como é que eu descubro Qual que é o meu cachorro aqui? Esse que é o problema É o Magrelin Deixa eu ver Cadê o Magrelin A gente tem que colocar Coleirinha diferente Eu acho que é esse aqui Hum, não sei Eu só sei que o meu cachorro Ele tem Ele tem pontos de guarda É, é esse aqui O meu cachorro Ele tem cinco pontos de guarda Eu não sei Pra quem serve essas coisas Tá ligado? Tem Black Pet Creepy Sweep Dog Dash A gente depois tem que dar uma estudada Pra saber o que cada um faz Eu sei que mais ou menos é Um é Tipo um dá ataque mais forte O outro tem velocidade Eu sei que tem uns que consegue pescar Tem uns que consegue defender de Creeper Tem uns negocinho da hora aqui Que a gente pode depois descobrir Ah, ele tá tomando dano Meu cachorro Não, sai daí Sai daí, então Sai daí, bonitão E a gente recebeu também Uma instrução manual Que eu não sei Dá pra fazer Pokébola aqui? Sério? Nossa, dá pra fazer uma Pokébola E nem tem mod do Pokémon O que que tá acontecendo, velho? O Loki Loki Eu posso pegar o Charmander O Squirtle e o Bulbasaur Que nem tem na sua camisa? Não Ah, nossa Lembrado, hein, Nitro O canal está com um sorteio Nesse momento De uma camiseta da Skin Com vários Com os três Pokémons iniciais O Squirtle O Charmander E o Bulbasaur Se você quer ganhar essa camiseta É muito fácil É só mandar desenhos Das séries aqui de Minecraft Qualquer série que você quiser Lá na minha página no Facebook Já manda É de graça É só mandar Porque você vai concorrer A uma camiseta super da hora Aqui do canal Mas enfim Olha Eu consigo fazer uma Pokébola Com três Headstones Dois carvões E três ferros E um botão no meio Eu acho que essa Pokébola Não é pra pegar Pokémon, obviamente Porque não tem o mod do Pokémon aqui Tirem isso da cabeça de vocês Aqui tem o mod Da Pokébola Que esse mod da Pokébola É só a única coisa que faz É capturar os animais É porque na verdade A gente não precisa usar corda Se a gente tiver ela A gente só Captura os animais E transfere eles De locais E tipo De locais E aí fica mais fácil Da gente fazer um zoológico Legal no nosso reino Mas fala Flash O que você queria falar Eu queria falar Porque a gente tem um Pokémon Na nossa frente Esse aqui é o Nitrosauro Você tá vendo Porque ele é gordão Ele tem um poder de Não, então seria Nitrolax 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 Caraca Que da hora Depois que eu mato o Flash Reclama, né Meu filho Eu acho que seria o apelido Perfeito pra você Nitrolax É, pior que eu achei também Desculpa Mas é um nome da hora Mas é um nome da hora pra você Loki E o Flash O Flash pode ser Flash Bençudo O que você acha? Ah, eu gostei também Eu gostei também Mas galera Ó, a gente tem que tentar achar Um lugar da hora Pra gente morar Como sempre O lugar tem que achar a gente Né mano? Não é a gente que tem que achar o local Eu sempre falo isso Em todas as séries Mas se vocês gostaram Desse primeiro episódio De Minecraft O Reino 2 Já vai deixando aquela voadora No like Que é muito importante E claro Se você não é inscrito no canal Clica no botão de inscrever E clica no sininho E também não esqueça de passar No canal do Flash E do Nitro Eu vou indo nessa Um abraço pra todos E vocês querem falar alguma coisa? É, obrigado Vocês não querem falar nada, né? Então é isso Beijo ainda Falou e tchau Fui